Tá nos estudos, diários, então é o seguinte, vai logo dando seu like aí, seu joinha, olha o método que eu tô estudando aqui, seu joinha nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco do ensaio da banda Chicabana. Não se esquece de conhecer os nossos treinamentos, se você gosta do meu trabalho aí, clica no primeiro link que eu tô deixando aqui, que pra você conhecer os nossos treinamentos e se inscreve no canal e também você pode comprar o nosso pacote de play along, são 50 play alongs de forró, sertanejo, arrocha, atualizadíssimos. Então curta um pouco do ensaio da banda Chicabana pra vocês. O que foi esse que tá me dando? O que foi esse que tá me dando? Samba, a cara da gringa vai samba, em cima com as amigas. Samba, a cara da gringa vai samba, em cima com as amigas. Samba, a cara da gringa vai samba, em cima com as amigas. Samba, a cara da gringa vai samba, em cima com as amigas. Samba, a cara da gringa vai samba, na cara da gringa vai samba, em cima com as amigas. Samba, a cara da gringa vai samba, em cima com as amigas.